Oi, meu nome é Clarice, eu tenho 6 anos, feliz aniversário, eu faço aniversário no mesmo mês que você, dia 4 de junho, e eu fiz um lindo presente pra você. Ouço suas músicas, adoro suas músicas, você é toda linda, venha aqui para o Brasil buscar o seu presente. Essa música que você está tocando, eu choro, eu amo muito, cada roupa que você usa, cada penteado eu amo, eu curto meu cabelo que nem o seu, eu fico penteado aqui que nem o seu, a trança aqui no cabelo. Amo seu penteado, amo suas roupas, amo o jeito que você canta, você é toda linda, sua mãe é linda, você não precisa fazer nada pra mudar, porque você já é perfeita. A horária vem pro Brasil, eu vou te dar muitos abraços, muitos beijos, amo muito seus vídeos, a horária, suas músicas são lindas. Beijos para você, eu vou te dar uma hora pra ter. Oh meu Deus, que é tão adorável, o que foi sua nome, Claris, Claris, sim, Olá Claris, eu vi seu vídeo e é muito bonito, muito obrigada, e eu prometi que eu vou vir aqui, que eu sou, e eu vou te dar muitos abraços e beijos, muito obrigada por esse vídeo, você é muito bonita, e os braços realmente sozinhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.